A Julinha e a Jasmine, vamos aplaudir! São duas atrizes, gente, ó! Oi, gente! São atrizes! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sim! Nossa, vocês tão lindas! Dá uma voltinha pra gente ver! Uau! Gostei, vocês gostaram? Me diz uma coisa, esses ursinhos que vocês tão segurando é depois pra gente sortear pra essa galerinha? Isso mesmo! Quem quer levar o ursinho pra casa? Vocês, hein? Tudo bem, eu deixo vocês levarem esses pequenininhos, mas os grandões, ai, eu não desapego não, viu? De jeito nenhum! Mas a gente vai fazer uma brincadeira, quem lutar mais alto ganha, né, gente? Ah, é isso aí! Quem acertar o nome desse ursinho, o verde, pode ganhar! Então, vamos fazer direitinho! Primeiro, a gente vai sortear um ursinho agora, aí daqui a pouquinho a gente vai ter o ursinho, combinado? Ok! É, mas vocês têm que falar o nome dos dois ursinhos, tá bom? Tá! Então vamos começar com esse ursinho verde! Como ele chama? Esse daqui é um ursinho super amigável! Quem aí sabe? Oi! Você! Quem é o seu ursinho? É você, Lula? Você! Qual é o nome dele? Trés! Alô! Então esse ursinho vai pra ela, já se segura esse! Esse aí a gente vai entregar daqui a pouquinho, tá bom? Ah! Dá fuso de uma vez? Não pode! Elas estão aqui pra chamar uma turminha que vai dançar e que vai arranjar e daqui a pouquinho eu volto com mais surpresa pra vocês, hein? Cadê as minhas lindas? Carinhas Baby! Vem pra cá! Cadê as carinhas? Vamos aplaudir as carinhas, pra elas lembrarem! Uhul! Vem alto! Um, dois, três e... Carinha Baby! Solta o som! Vem, meninas! Ai, que loucura! Tão chegando, tá poderia, tá bonito, só alegria, pra fazer arte, fazer folia, pra fazer arte, dia a dia, e tá na moda, essa zoeira, vem com a gente, pra fazer cadeira, pra ser feliz, o tempo todo, pra ser feliz. E vem, 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 vem! E vem que vem, 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 vem E vem que vem, 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 vem Vem com a gente, vem E vem que vem, 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 vem E vem que vem, vem, vem E vem que vem, 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 vem Vem com a gente, vem Estamos chegando na correria Tá bonito, só alegria Pra fazer arte, fazer folhinha Pra fazer parte do dia a dia E tá na moda, essa zoeira Vem com a gente, pra brincadeira Pra ser feliz, o tempo todo Pra ser criança, a vida inteira Vem que vem, 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 vem E vem que vem, 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 vem E vem que vem, 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 vem Vem com a gente, vem Vem que vem, 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 vem E vem que vem, 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 vem E vem que vem, 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 vem Vem com a gente, vem Vem, vem, 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 vem O que tem ali?